Qual é o artista que a gente está trabalhando? Você sabe, Clara? Olha aqui! O Juan Miró é um artista muito engraçado. Ele nasceu na Espanha e faz o menino só com o olho. Ele é um pintor. Gostava de muitas cores. Ele pinta com tinta amalela, com tinta vermelha e com tinta rosa. Gostava de pintar estrela, homem, mulher. E o Juan Miró não só pinta, ele faz esculturas. Eu vi que é de massinha. A gente fez a base, depois a gente fez os detalhes. O que eu mais gostei foi da cama de gato. É muito legal.